Olá pessoal, mais um vídeo e dessa vez eu vou estar explicando mais ou menos a vocês como é que o YouTube, o algoritmo do YouTube recomenda nossos vídeos. Pois é, tivemos umas dúvidas aí num papo que eu tive com alguns amigos no privado e eu fui pesquisar a respeito e a gente estava enganado com algumas coisas. Vamos para a tela do computador que eu vou mostrar um texto que eu achei muito interessante. No YouTube tudo que importa é a interação do espectador. O algoritmo não funciona como todos pensam, onde o YouTube vai publicar o conteúdo para várias pessoas. Pelo contrário, o YouTube vai recomendar o conteúdo para o público propenso a clicar, mas para isso acontecer vários fatores internos são analisados como taxa de cliques, retenção de público, impressões, título e miniatura, todos os quais influenciarão a ocorrência de uma recomendação. O que é que isso aí quer dizer? Eu vou tentar mastigar para vocês. Se vocês assistirem um vídeo aleatório, a primeira vez que você entra no YouTube, aleatório, completamente aleatório. E nesse vídeo, você está ali olhando algumas coisas, não chegou a abrir vídeo nenhum e de repente você abre um vídeo falando de game, de um jogo qualquer. Vamos lembrar aí do Play Zero X, falando do Sonic, por exemplo, você assiste o primeiro vídeo dele, assiste o segundo e aí cansou, foi ver outra coisa. Viu algumas coisas e tal, mas não abriu nada. Só viu naquele dia os vídeos do Play Zero, sobre o Sonic. Quando você chegar no outro dia que você for navegar, o YouTube vai estar indicando para vocês vídeos do Play Zero ou similar ao vídeo dele, que estejam falando de assuntos parecidos com o deles. Então, além disso, é importante nós termos aí uma boa taxa de clique, uma retenção de público muito boa, impressões, título e miniatura. Olha a importância do título e miniatura estar aí, não é verdade? É bom lembrar que eu falo muito em SEO e as pessoas acham que SEO é um monte de coisas. Vamos por partes. É, realmente é um monte de coisas. Seria capa, título, descrição, tags e tudo mais que possa fazer com que as coisas aconteçam para a busca. Mas isso aí, tá? Esse fato da pessoa, do espectador, porque é como eu venho falando, o YouTube não analisa o seu vídeo, ele analisa do que os espectadores gostam. Então, é em cima disso que o YouTube vai trabalhar. Então, ele vai começar a mostrar as miniaturas dos nossos vídeos a partir desse momento que a pessoa teve interesse pelo seu conteúdo. Então, vocês têm que ter um canal com assuntos e ter um público específico. É muito importante que nós tenhamos público específico. Então, um canal que tem muitas coisas, eu falo de muitas coisas ao mesmo tempo, o algoritmo vai ficar confuso. E aí, quem sabe ele vai ou não entregar para as pessoas. Então, aí as pessoas falam, o YouTube não está entregando meu conteúdo, não está entregando meu vídeo. Talvez seja por isso que você está com o canal muito bagunçado, muito misturado com muitos assuntos diferentes e ele aí não vai saber o que é que vai fazer. Eu tive no início do meu canal, andei fazendo algumas experiências. Aliás, essa é a hora da gente fazer a experiência. E o algoritmo ficou muito atrapalhado. Até que eu defini em dar dicas para o YouTube. E aí, estou sempre nesse quadro, sempre nessa pegada aí. E aí, ele está sim entregando bastante meus vídeos para as pessoas. Falta acertar a capa certa, o título certo, para eles começarem a clicar com vontade. Essa é a dica de hoje. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Quem gostou, deixa o like aí. Vamos fazer uma meta aí de 50 likes, como sempre. 50 likes. E também, quem caiu do céu, se inscreve no canal, marque o sininho de notificações e deixem aí nos comentários se vocês se preocupam com isso, com a taxa de cliques, retenção de público, impressões, títulos e miniaturas. Vocês fazem o CEO? Um abraço, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!